Música Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Há muitos anos, os usuários Android veem a necessidade de customização E com o passar do tempo, essa necessidade vem sendo suprida por launchers Ícones customizados e derivados Hoje eu vim mostrar para vocês o Icon Pack do Samsung Galaxy S8 recém-lançado O Icon Pack do Galaxy S8 conta com muitos, mas muitos ícones da interface recém-lançada da Samsung Para a nova geração de smartphones É um Icon Pack que vem com a função de Wallpapers Ao clicar em Wallpapers, você tem uma lista bem generosa de Wallpapers Porém, infelizmente, eu estou sem internet O Icon Pack se adapta praticamente em todo smartphone com uma launcher customizada No caso, eu estou usando a ADW Launcher Vou deixar na descrição O método de instalação é simples Você vai em Configurar Segurança Fontes desconhecidas E vai dar o OK Após isso, você vai com qualquer gerenciador de arquivos E vai procurar o arquivo baixado Vai clicar em Instalar E vai aguardar a instalação Após a instalação do nosso Icon Pack Pelo menos na ADW Launcher Nós vamos aqui em Settings Vamos aqui em Icon Set E vamos selecionar o ícone do Galaxy S8 E é isso Após selecionar o ícone do Galaxy S8 Está tudo pronto